e muito boa tarde pra você ligado na página oficial da Liga Nacional de Futsal estamos chegando com o bate-papo com o ídolo edição de hoje com jogadores da ACC Copa Gril sempre vida se crede Marechal Cândido Rondon Pichote e Eduardo Jabá que vão estar aí com você respondendo as suas perguntas participando e falando sobre o futsal a nível nacional mundial e também o futsal vivido aqui em Marechal Cândido Rondon. Começo com você Pichote seu destaque inicial seu boa tarde pra galera falando um pouco de você natural de onde idade como é que é esse Pichote que hoje joga na Copa Gril. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindo pessoal aí do Facebook da CNF. Como todos sabem né sou Pichote tenho 32 anos sou natural de Recife e esse é meu primeiro ano investindo na camisa da Copa Gril. Claro que é uma honra pra mim. vamos vamos tivemos um pouquinho probleminha então vamos microfones ligados agora Pichote se apresente pro pra galera ligada com a gente aí pra falar um pouco da sua história aí de onde você veio falando um pouco aí desse início do Pichote hoje na Copa Gril Futsal. Boa tarde pessoal boa tarde a todos bem-vindos aos que estão ao vivo com a gente aí no Facebook. É como todos já sabem eu sou o Pichote tenho 32 anos sou natural de Recife e esse é meu primeiro ano vestindo a camisa da Copa Gril. Claro que é uma honra pra mim poder tá nesse projeto tão tão legal tão ambicioso e venho de Sorocaba né com algumas passei três anos lá em Sorocaba vivi algumas coisas então acredito que vai ser um bate-papo legal pra gente poder passar um pouco dessa vivência aí. Tá certo Pichote então dando o seu primeiro boa tarde pra você que acompanha a transmissão do bate-papo com o ídolo direto de Marechal Cândido Rondon no estado do Paraná. Jabá atleta que já tava aqui ano passado já bateu papo com a galera ano passado também fala um pouco aí pra gente aí desse ano como é que tá sendo aí pra você na Copa Gril tenho 27 anos sou natural de Peabiru no Paraná aqui. Joguei um bom tempo em Campo Morão e hoje em dia está na Liga Nacional né. Joguei no Paranavaí e do Paranavaí vim pro Marechal e a expectativa é das melhores possíveis esse ano que você disse né. Um grupo muito bom, um elenco muito bom, estamos aí trabalhando pra conquistar os objetivos. Pichote, começou a carreira lá no Minas, em que ano que foi, como é que foi esse começo, como é que o futsal surgiu na sua vida? Na verdade eu saí de Recife com 17 anos e a primeira equipe que eu joguei em 2005 foi Joinville, que eu já tive a minha primeira passagem pro Joinville 2005, depois 2006 passei pelo São Caetano do Sul e aí fui pra Minas, 2007, 2008, 2009, 2010, foram quatro anos de Minas Tênis Clube ali onde tive um crescente muito, um aprendizado muito grande. 2011 veio Santos né, 2012 minha segunda passagem pro Joinville e aí 2013 fui lá pro outro lado do mundo que foi a Rússia, onde foi um desafio também muito grande na minha carreira, um aprendizado enorme na minha vida tanto profissional quanto pessoal e 2014 foi minha terceira passagem pro Joinville, onde eu tive o prazer de novo jogar em Joinville 2014, 2015 né e 2016, 17, 18 vesti as camisas da camisa do Sorocaba, como eu falei antes de vir pra cá né, como eu falei também foram três anos ali de muito aprendizado também com jogadores renomados e enfim e esse ano aqui vestindo a camisa da Copa Grill, uma honra pra mim. São três anos no Magnus, dois títulos mundiais, foi o clube que mais marcou sua carreira? Acredito que sim, né claro que ali no Santos ali teve a minha primeira liga nacional né, a única que eu tenho hoje também, que foi um clube de expressão que é o Santos, time de camisa, onde também foi um ano maravilhoso, um clube que me proporcionou muitas conquistas pessoal né, então, mas acredito que sim, Sorocaba por ter sido esses dois títulos mundiais né, teve Paulista, teve alguns outros títulos também, mas esse acho que maior expressão da minha carreira. Pegando esse gancho do Santos, você foi campeão da liga naquela seleção montada pelo Santos, um dos times de camisa que montou o time e ganhou a liga futsal. Existe a possibilidade, começou a cogitar-se a possibilidade de 2020 o Flamengo, time de camisa estar na liga. Como é que tu vê isso e como é que você enxerga isso, ter sequência, porque o Santos montou o time, ganhou a liga e acabou encerrando o projeto. É, pois é, é, acho que não só no futsal, mas qualquer modalidade, você ter equipes de renomadas né, com time de camisa, com expressão de camisa a nível nacional e mundial, é sempre importante, independente da modalidade, independente do esporte que for, e é sempre bom, tomara, tomara que dê certo, que 2020 venha Flamengo, venha Vasco, volte Atlético Mineiro, quem sabe? Claro que no nosso esporte é, a visibilidade seria muito maior. E como você falou, o Santos infelizmente foi só um ano né, onde deu tudo certo ali, a gente ganhou a liga nacional, primeiro título na, de um time paulista né, na, na liga nacional, e infelizmente acabou com um ano, mas eu espero, espero realmente que o nosso futsal volte né, hoje só tá o Corinthians ali, o Joinville também, que hoje é Jack, também voltou a vestir a camisa do Joinville, que tenham, que venham mais, que venham mais time de camisa pra, pra poder crescer mais ainda no nosso esporte. Tá certo, Jabá, da sua história, um pouco mais novo que o Pixote, fala um pouquinho do começo né, como é que você começou a jogar futsal, onde é que você começou a jogar bola, já deu uns passos no campo também, como é que tá o início dessa tua carreira? É, eu comecei ali em dois mil e dez né, quando eu subi pro adulto de Campo Morão, aí fiquei dez, onze, doze, treze, quatorze, aí em dois mil e quinze, fui contratado pelo Paranavaí, joguei no Paranavaí e dezesseis, tive a proposta do Marechal, vim pro Marechal, aí entre o ano, meio de dezessete, eu tive a proposta do Cairate, aí eu fui pro Cairate, fiquei seis meses lá e retornei pra Copa Gril, no ano passado. Falando sobre essa passagem fora do Brasil, dificuldades que você enfrentou fora do seu país de origem, problema com a língua, como é que funciona lá fora, como é que é o futsal lá fora, tem muita gente que vai e acaba voltando, como foi o seu caso? Pois é, passei uns perrengue lá, né, porque assim, o frio, cara, o frio é, é osso, peguei ali uns menos vinte e cinco, que foi pesado, mas o frio, a comida, né, a comida é difícil, olha a própria língua, como você disse, é, tá louco o russo ali pra falar, é complicado. Pichote dando risada, né? Aí deu um trevo na cabeça, né, do menino que nunca tinha saído de Piabiru, mas é, fui me adaptando, né, com o tempo ali, a galera ajudando, bastante jogadores brasileiros, foi me ajudando, até aprendi a fazer um feijãozinho lá, que eu não tinha o costume, né, tive que fazer, mas fui me adaptando e graças a Deus foi uma experiência fantástica pra mim. E pra você, Pichote, o que foi o problema fora? Chegou lá, língua estranha, como é que você se comunicava com o pessoal? É, no início foi na base da mímica, né, né, Jabá, o cara vai se virando brasileiro, é bom que ele se vire em qualquer lugar do mundo, né, mas no início também pra mim foi complicado ali a língua, é, você chegar no mercado pra comprar alguma coisa e aí comecei a fazer meu feijão em casa também e tal, meu arroz, mas foi uma baita experiência, né, quem puder ter a possibilidade aí, a chance de jogar fora também, claro, é uma experiência muito grande, né, profissional ali, pessoal, e é engraçado porque a gente sabe o perrengue que passa, né, Jabá, é complicado, mas é que eu falo, é prazeroso e a vivência é muito grande, é bom demais pro currículo da pessoa. Crescimento na vida, né, experiência de vida que você vai levar pro resto da vida. Pra galera ligada com a gente, tem uma coisa bem bacana hoje, nós temos aqui uma camisa oficial da Copa Gril Futsal, então você que tá aí participando com a gente do bate-papo com o ídolo, compartilhe em modo público e comente, participe deixando a sua pergunta, você vai concorrer a uma camisa oficial da Copa Gril Futsal, o sorteio ocorre posterior ao bate-papo com o ídolo na página oficial da Copa Gril Futsal no Facebook, o pessoal vai tá divulgando lá o ganhador, então participe compartilhando em modo público e comentando, deixando a sua pergunta para os atletas que aqui estão hoje, Eduardo Jabá e Pixote, que você pode ganhar essa camisa da Copa Gril Futsal. Galera já tá participando com a gente? Tem aqui o Diogo Justus, Pixote e Jabá, como é jogar ao ao lado do monstro sagrado Jamur? Abração. Ah, o Jamur é uma lenda, né, cara? Jamur é uma figura aí. Nosso nosso parceiro de quadra aí também fora, é uma honra poder tá jogando com ele, né? Acho que se não me engano ele já é bio, é tricampeão paranaense aqui, né? Acho que esse seria se se der tudo certo esse ano. Eu acho que ele é tricampeão, porque ele ganhou dois com Guarapuava, ganhou também no Foz ano passado e isso, ele onde ele passa, ele leva o título, ele é um amuleto, né? Justamente, é um cara vencedor também, então é claro que é sempre bom, a gente sempre consegue agregar algumas coisas, né? Sempre aprendizado, independente do jogador, independente do local que você tiver, sempre aprendizado. E o Jamur pra você, Jabá? Pô, craque, né? Eu sempre admirei ele, é, acho que pouco sabe, ele jogou comigo, eu joguei com ele, ou ele jogou comigo lá em Campo Morão 2010, acho que foi isso, a gente ainda tinha um time lá que era o Egídio, que era treinador, e ele jogou em Campo Morão, ficou uma, acho que mais de meia temporada lá, tive o prazer de conhecer esse cara fantástico, igual o Pichote disse, é uma lenda, cara engraçado demais, tá louco? É, pô, é sempre bom ter um cara assim, né? Multicampeão assim, paranaense no grupo. Falando de grupo, pegar esse gancho aqui com vocês, é, todo mundo fala que o futsal, pra dar certo pro time ser campeão, tem que ser um extra-quadra envolvendo tudo, o pessoal tem que tá unido, como é que vocês veem isso dessa forma? O que tem que acontecer no extra-quadra, dentro de quadra, pra aquele casamento perfeito, e o time chegar a conquistar os objetivos do ano? Ah, eu, eu acho assim, eu, nós temos um elenco muito bom, né? E o que tem que acontecer é isso, é a parceria, um ajudando o outro, sempre que precisar, foi um exemplo do Cairat, que aconteceu com a gente, comigo, eu cheguei lá, pô, Verdão, não conhecia ninguém, os caras me abraçaram, eu vi com um grupo fechado, assim, um grupo que queria ajudar o outro, né? Eu acho que é isso, é a parceria ali dentro de quadra, fora de quadra, é a resenha, é trocar uma mensagem, ver se precisa de alguma coisa, isso que fortalece o grupo. Pra você, Bichote? É, pois é, quando pega no gancho que o Jabá falou, é, claro que isso não faz ser campeão, mas contribui muito, contribui bastante, você tem um ambiente legal fora de quadra, tanto e também dentro de quadra, né? Nossa equipe é, eu acredito que tem um excelente jogador, pessoas boas, pessoas do bem, a gente se dá muito bem ali fora de quadra também, enquanto dentro, nossa resenha é bem legal, e faz muita diferença, é o que eu falo, se vai ser campeão, não sei, mas faz muita diferença a gente ter um ambiente legal, tanto fora quanto dentro de quadra, acredito que isso é bem importante. Tem mais uma participação aqui da galera com a gente? O William Gutierrez, uma pergunta para os dois, se tem os três jogadores mais resenha que eles conviveram no futsal? Quem começa? Mais resenha, cara. Olha, eu, o Valdinho é uma figura, pra mim o Valdinho, o Valdeco, tem o Jess também, que é outro cearense também, que eu joguei quatro anos no Minas ali, e outro, cara, pô, tem tantos, né? Depende muito da resenha, né? Mas tem tantos aí que vem a caber, o Ricardinho também, que é o treinador do Sorocaba, que jogava ali, que a gente jogou vários anos junto também, é uma resenha, tem cada um com a sua resenha ali, com o seu jeito, com o seu estilo. E, Javá, conhece o resenha aí do futsal? Como é que é? A resenha, a gente tem um aí agora esse ano, que é o Deco, né, cara? Esse gosta da resenha, viu? Mas é... É conversador. É o dia todo conversando. Mas é igual o Pichote falou, tem vários, né? A gente passa aí pelos clubes, a gente vê, cara, jogador engraçado demais, né, cara? Tipo, igual eu peguei o Baranha aqui na Copa Gril, pô, aquele Baranha também não dava, cara. Esse gostava demais da resenha. Pergunta pro Javá, como é que foi aprender os primeiros passos no futsal com o Beisola, lá em Piabiru? Quem que é o Beisola? Pois é, o Beisola é onde eu comecei tudo lá em Piabiru, minha cidade, né? Desde novo, novinho, jogando com ele. Joguei campo, joguei futsal. É um cara também, uma figuraça, um cara que é muito amigo da minha família, do meu pai e tudo mais. É um abração pra ele, inclusive o Beisola aí. Tá ligado com a gente? Tá ligado. E quem mandou a mensagem também, um abração aí deve ser o Wallace. Vamos pegar aqui, foi o Brendan. Brendan, o Brendan, o goleiro. Abração também. Pô, sensacional, época muito boa. O Léo tá participando com a gente também, pergunta ao Pichote. O que motivou você a vir pra Copa Gril Futsal, considerando que você é um atleta de alto nível, que qualquer equipe do Brasil gostaria de contar no elenco? Pois é, até já respondi essa pergunta algumas vezes, né? O primeiro contato que eu tive foi o Eduardo. O Eduardo entrou em contato comigo pela primeira vez. E assim, nosso esporte é pequeno, né? A gente se encontra bastante e a gente conversa muito sobre isso. E se falavam muito bem, sempre falaram muito bem da Copa Gril aqui. Já há alguns anos, sempre falaram muito bem de estrutura, de equipe. Já chegou em final de liga nacional. Dois anos aí, semifinal de liga. Então, assim, é uma grande equipe. E quando ele me falou, falaram das peças também que seriam contratadas. Os jogadores queriam ficar. Então, eu sabia que montaria uma grande equipe. E pra mim, pessoal, é um desafio novo na minha carreira. Uma cidade que eu nunca peguei menor, né? Teoricamente, é uma cidade pequena. Nunca joguei em cidade assim. É um desafio novo. No Paraná, nunca disputei um paranaense. Primeira vez que eu jogo numa equipe do Paraná. Então, pra mim, é um desafio novo, cara. Eu precisava disso. Eu precisava sair um pouco, como a gente fala, da zona de conforto. Já estava há três anos no Sorocaba. Queriam renovar. Eu não renovei por opção minha também. Então, acredito que seja realmente por um desafio novo na minha carreira. Chega um momento na vida que o desafio maior faz você buscar crescimento. É por aí, mais ou menos, a conversa. É, com certeza. Você mudar um pouco o lado da história, né? Você sair de um lugar e ir pra outro e começar uma história do zero. Então, acredito que realmente tenha sido isso. Esse é um desafio novo na minha carreira. Jamal, uma pergunta pra você mais séria agora. Vamos deixar de lado um pouco descontraído. Hoje nós temos um campeonato paranaense muito disputado. Em relação aos campeonatos estaduais do Brasil, você acha que o paranaense é hoje o mais forte de todos? Com certeza, eu acho que eu já estava comentando com alguém essa semana e eu acho o paranaense muito forte. Eu acho... Não disputei outros, né? Na verdade, mas assim, na minha visão é o mais forte, sim, do Brasil. Você, Pichote, já passou por vários estaduais. Nós temos seis times de liga no estado do Paraná, disputando o paranaense. Ida e volta numa primeira fase. São muitos jogos. Acaba envolvendo liga e paranaense a todo instante. Esse campeonato, pra você, até agora, tá sendo o mais difícil? Pra mim também. Eu tenho a mesma percepção ali do Jabá. Acredito que seja o campeonato mais disputado estadual a nível do Brasil aí. Como você falou, são seis equipes. E até o Malafaia citou isso hoje pra gente, né, Jabá? Ali na conversa que a gente teve hoje. Porque na hora que começar o mata-mata, é liga nacional. Se você parar pra pensar, são seis times aí que brigam por título no Paranaense. E a gente vai se encontrar lá na frente. Se Deus quiser, dando tudo certo, os seis vão classificar. Porque são os seis que estão na liga nacional, tem o maior investimento. E tem aquela obrigação, né? Então, é uma liga nacional aí. Vamos encontrar mais pra frente, se Deus quiser, dois campeonatos de liga nacional. A nível de liga nacional. Eu tava até comentando essa semana com o pessoal, Jabá. Nós temos seis equipes de liga que classificam oito. Entram dois que não disputam a liga, mas são times tradicionais que estão brigando ali por essas duas últimas vagas. Se você pegar as oitavas de final, apenas duas equipes não vão ser um confronto de liga. O primeiro e o segundo, talvez. Porque hoje a classificação tem o seis em primeiro. Ou seja, a partir das oitavas, é liga como se fosse o campeonato nacional. Não tem pra onde correr. Bem isso mesmo. Foi isso que o Malafaia acabou citando, né? Que não tem pra onde correr. Fica os times ali da liga brigando por uma vaga, né? Pra chegar nesses mata-matas. Falar agora sobre jogos que emocionaram vocês na carreira. Tem algum jogo, Pixote, que pra você foi o jogo mais marcante? Você lembra até hoje? Te emociona quando você lembra? Uma partida que você se superou além dos limites? Alguma coisa nesse sentido? É, tiveram algumas, né? Algumas, alguns jogos aí que... Que teve aquela superação, aquela... Aquela emoção. Principalmente o de 2011, ali da final da Liga Nacional pelo Santos. A gente contra o Carlos Barbosa. É... Foi um excelente jogo, né? Fazendo um gol em final de liga. Então foi uma emoção muito grande. Ah, tem vários jogos. Graças a Deus foram muitos jogos aí na minha carreira. Teve pro Sorocaba também no Mundial. Você... Teve pro Joinville também, você voltando de lesão e você se superando e... E sendo campeão. Então, graças a Deus tiveram alguns jogos aí onde marcaram... Marcaram minha carreira bem legal. Pra você, Jabá. Um jogo marcante aí que você se recorda até hoje. Que... Marcou você dentro de quadra. Às vezes com um familiar acompanhando. Como é que é? Conta pra gente. Ah, eu acho que um jogo... Um dos jogos mais marcantes da minha vida foi em 2016, ali contra o Sorocaba, na semifinal da Liga. Foi um jogo que pegamos o Neibraga ali lotado. Foi um time massa do Sorocaba, né? Pois é. A gente acabou saindo derrotado ali nos pênaltis. Pênaltis. Nos pênaltis. Acho que foi um jogo que marcou, assim, pra mim. Foi um jogão, realmente. Copa Gril ganhou lá em Sorocaba. Todo mundo esperava a vitória do Sorocaba em casa. Veio pra casa com reais possibilidades de disputar a final. E o Sorocaba superou nos pênaltis. E foi um jogo realmente muito marcante aqui. Tanto pro torcedor de Marechal Rondon, como pra galera que acompanha. O Rodrigo Hard tá ligado com a gente. Tuou com o Pixote. E te disse o seguinte. Um abraço pro Renato Aragão. Valeu, Pixote. Beleza, Rusão. Valeu, tá? Um abraço pra você. Saudade de você, cara. Você fez aniversário essa semana, né? Não pagou nada. Não pagou nenhuma carne pra mim aí. Mas beleza. Valeu, Rodrigo. Tem esse apelido que já rolava no grupo ou é novidade? Renato Aragão. Não, esse... Eu vejo o Jamur brincando lá. Mas eu nunca sei se é pra ele ou pra quem que é. Mas os caras brincam pra caramba com ele. E dentro do grupo, como é que é o apelido da galera aí? Aquele que só no particular. Quem fica mais bravo com o apelido? Ah, eu... O Vila tem uns apelidos que os caras brincam com ele. O Gustavo, o Ter Stegen, né? É, que não dá pra soltar na massa assim, né? É, mas os caras tem uns apelidinhos ali que... O Gustavo é um apaixonado do grupo, né? É, o Gustavo tá namorando agora. Dia dos namorados ontem. Tá conseguindo conciliar bem? Tá, tá, tá. Capiar novo, né? Pegou o pênalti lá com a... Levou no peito, né? É, pois é. Levou no peito. Ele tá... Tá voando. Fala do treinador. Como é que é trabalhar com o Malafaia? A gente que acompanha o treino vê que ele é um cara bem alto astral. Como é que tá sendo esse trabalho? A gente teve a troca do comando técnico no início da temporada. Como é que é o Malafaia pra trabalhar? Cara, é a primeira vez que eu tô trabalhando com ele, né? Tô tendo o prazer. Ele já chegou e já mudou um pouco a característica da nossa equipe, né? Claro que a gente vinha ali, tivemos uma fase muito ruim, onde nossa equipe, nosso lado emocional foi lá embaixo. E ele já chegou mudando completamente o ambiente, né? Ele é uma figura. As pessoas que já tinham falado isso pra mim, que tinham trabalhado com ele, já tinham me dito, né? Falaram que ele é uma figura, que ele é um cara que vai deixar o ambiente sempre legal. Tá sempre sorrindo, sempre brincando. E isso é legal, né? Isso é o que a gente fala ali do ambiente bom. Claro que vai ser campeão? Não sei. Mas que ajuda bastante, ajuda. E esse é o lado bom dele, né? Claro, como um excelente profissional, ele deixa o ambiente bom ali pra gente poder estar sempre alegre e fazendo sempre o que a gente gosta com prazer, né? Essa maneira dele trabalhar, Jabá, dá uma liberdade a mais pro atleta ficar mais solto em quadra? Ajuda? Ajuda, ele acaba dando uma moral a mais pro cara, né? Faz uma brincadeira, ele ajuda bastante ali durante os jogos, os treinamentos, corrige bastante. Então eu acho legal, né? Às vezes em forma de brincadeira, às vezes sério, mas a gente sempre obedece o que ele fala, né? A Liga Futsal, pra vocês, é a liga mais forte do planeta? Ah, eu acho. Eu acho. Porque, cara, quer queira que não, quando se começa a Liga Nacional, você não sabe quem vai ganhar. Não tem como você... E uma liga que o pessoal fala que é a melhor do mundo, que é a da Espanha, você já sabe que dois, três times vão estar ali na final. Não tem. Aqui, pelo nível, por investimento, os times estão muito nivelados. A nossa liga aqui, hoje, está muito nivelada. Você realmente não sabe. Ah, não tem um time que está aí despontando e está abrindo não sei quantos pontos de vantagem. Então está muito nivelado. Eu acredito que a Liga Nacional seja, sim, a mais disputada do Brasil, do mundo. Mesma opinião a sua, Jabá? Mesma opinião. O que ele falou, acho que começa ali, ninguém sabe quem vai chegar, quem vai ganhar. Então isso se torna ainda mais forte. Uma pergunta aqui do Matheus Schuster pra você, Jabá. Com a troca do técnico, você acha que está conseguindo mostrar mais o seu potencial? Ah, então, eu vinha trabalhando, eu tenho um bom tempo já. Sempre, né, trabalhei muito, assim, querendo corrigir o que eu estava pecando e tudo mais. E o Malafaia chegou, assim, tive mais oportunidade, né, joguei mais tempo e tal. E graças a Deus consegui fazer os gols que não estavam vindo também. O cara faz um gol, dá uma confiança do caramba. E sempre trabalhando bastante. O Pixote que está aí sabe que eu sempre trabalhei, né, porque eu jogo um minuto, eu jogo 20 e eu trabalho do mesmo jeito. E graças a Deus agora consegui fazer os gols, né. E, tipo, dá confiança, querendo ou não, fazer gol, jogar bem, dá confiança. E pra mim foi excelente essa fase, né. Esse início de trabalho do Malafaia. Esse início de trabalho, isso. Falando em gols, tu fez um golaço, né. Deu um chapéu pra cima do Keké. E que golaço. Fez o que quis, né. A galera foi abraçar, né, Pixote. Mereceu o abraço. Que golaço. Qual foi o lance? Conta pra gente. Tu pensou em fazer? Na hora que a bola veio, você achou a única opção que dava pra passar seria essa? É. Até o Petri veio brincar, né. Falou que eu fui rifar a bola, fui dar um passe. Pô, daí eu falei. Não é que assim, eu percebi durante o jogo que o Keké é um cara que ele antecipa muito bem, assim, a bola. Então, na hora que eu... Um lance antes, ele veio e tentou me antecipar. Aí eu já tinha, já vi isso, percebi isso. Aí o Biel deu o passe e foi coisa ali, improviso. Falei, ah, vai dar certo, né. Tem que confiar. Vai dar certo, vai dar certo. Deu certo. Saiu. Saiu um belo gol, né, Pixote. Que golaço. A gente foi abraçar ele lá, ninguém acreditou. Eu vou, pô. Biel com a mão na cabeça aqui. Muito engraçado. Deu pra ver no vídeo, né. Deu, deu. Foi legal demais. Jogo sempre com transmissão, né. O pessoal acaba podendo ver esses lances bonitos. Foi engraçado. Galera ligada com a gente, no bate-papo com o ídolo, hoje com o Pixote e Eduardo Jabá. Compartilhe em modo público e comente com a sua pergunta para os atletas da Copa Grill Futsal. Você concorre a esta camisa oficial da Copa Grill Futsal. O sorteio acontece posterior ao bate-papo na página da Copa Grill Futsal no Facebook. Então, se liga por lá. Claro que o ganhador, a gente vai estar entrando em contato. Participe compartilhando em modo público e deixando a sua pergunta. Você vai ter a oportunidade de concorrer a uma camisa oficial da Copa Grill Futsal. Vamos dar sequência aqui nas perguntas que o pessoal deixou para a gente. Vocês assistem e gostam de outros esportes, outras modalidades? Eu sempre acompanho o vôlei. Minha esposa jogou vôlei também. Então, sempre acompanho o vôlei. E agora o basquete, a NBA bombando aí nas finais e tal. Tem até jogo hoje. Então, a gente está sempre brincando ali no treino também, que a gente acompanha, né? E fazendo nossas apostinhas ali e tal, para ver quem vai ganhar. Mas é legal. Você está acompanhando também outras modalidades assim. Isso é bem legal. Eu vi uma matéria, ontem foi publicada, sobre os preços dos ingressos para a final da NBA. De R$6.000 a R$500.000, dependendo de onde o cidadão vai sentar. É uma brincadeira cara para assistir, né? É, pois é. Melhor ver na telinha, né? É, Jabá. Melhor ver na TV. Exato, exato. Melhor ver pesado. Quem é seu ídolo no esporte em geral, Jabá? Acho que o maior ídolo, assim, é o Ronaldinho Gaúcho, né? Por tudo que o cara fez, está louco para mim. Ele foi o melhor que já existiu no esporte em geral e tudo. Pela época que fez no Barcelona. Pela época, por tudo. Ele encantava, né? Ele é diferenciado. Fazia bonito. Futebol, arte, era com o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que quem assistia jogos dele, assistia para ver o show dele dentro de campo. Pois é, ele... O cara era monstruoso, né? E para você, Pixote? Ídolos no esporte? Tem, eu sou um pouco mais velho, né? Então, o cara que fez história de várias gerações ali. O Ayrton Senna, né? Ele é o cara que inspirou várias gerações ali. Até hoje, né? Até hoje, né? Então, ele sempre foi uma referência. Michael Jordan. Então, tem vários aí que... Quem teve o... Poder ler o livro dos caras ali. Você vê a história dos caras. Então, é... Tem vários ídolos aí. Não só no futebol, né? Não só no nosso esporte, assim, no futsal. Mas de outros esportes também. Bem legal. Tem o pessoal descorneteando aqui, Jabá. O Thiago Suzuki. O Jabá tem uns apelidos bem cabulosos aqui em Campo Morão. Ele é o famoso pé de alface. Qual que é da brincadeira? É, Thiaguinho. Beleza. É que assim, é... Quando a gente... Juventude ali, a época de sub-17. Molecada. E todo mundo falava que eu tinha o pé maior que a canela. Porque eu sempre calcei ali 39, a vida inteira, 40, né? Depende do tênis. Aí a galera falava que eu tinha o pé maior que a canela. Então, era pé de alface. Mas era pezão, pé de alface e tudo mais. Mas com o tempo foi... Esse apelido foi... Você cresceu, né? O pé ficou de acordo com o tamanho. Isso. Nasceu com o pé 39. Depois foi com o pezão. Esticando. Um abração pro Sazon aí que fez a pergunta. Esse é o Sazon, meu parceiro. Tá certo, galera participando. Vá deixando seu recado. Participe, deixe a sua pergunta. Você que compartilha em modo público e deixe a pergunta vai concorrer a esta bela camisa da ACC Copagril Futsal. Oficial pra você. Sorteio na página oficial da Copagril Futsal. No Facebook. Se vocês não fossem atletas, vocês trabalhariam com o quê? Mais uma pergunta do Léo pra vocês. Putz, então. Eu, antes de sair de Recife, eu fiz um ano de faculdade, né? E eu fazia engenharia de produção. Então, acredito que se eu não seguisse carreira mesmo, eu acho que eu ficaria pro lado da engenharia ali. Meu pai engenheiro também e tal. Então, eu acho que eu ia seguir nessa linha aí. E ia ser engenheiro. E foi pra bola. E fui pra bola. Saí ali com, como eu falei, com 17 pra 18 anos. Arriscar essa carreira aí. Graças a Deus, deu certo. E não me arrependo de jeito nenhum. E você, Jabá? Tem em mente o que você poderia ser profissionalmente se não fosse atleta de futsal? Ah, não tem. Assim, a época de colégio ali eu pensava muito em ser um professor de educação física. Eu sempre gostei muito. Até gostava muito de agronomia também. Cheguei a fazer uma matrícula pra faculdade de agronomia e tudo mais. Acho que são duas coisas que eu tentaria. Ou educação física ou agronomia. Ser um professor ou um agrônomo. Algo assim. Seguindo contigo, o Fábio Garcia pergunta o seguinte. Você tem vontade de jogar em campo Mourão novamente? Fala, Fabinho. Beleza? Conheço, meu parceiro, esse cara. Filho do Tanaka. Tenho sim. Onde eu me criei, né? Onde começou tudo pra mim. Claro que eu tenho vontade. Um dia, quem sabe, der certo. Voltar, com certeza, será o maior prazer pra mim. O Adilson Coutinho tá participando aqui, Pixote. Deixando uma pergunta pra você. Qual foi o melhor técnico que você já trabalhou? Olha, graças a Deus, eu sempre tive bons técnicos. Tive a oportunidade de trabalhar com vários. Mas acredito que o que mais marcou minha carreira ali, até pelo nome, né? Foi o Ferretti. Fernando Ferretti. Que é o cara renomado aí no nosso esporte. Não só nacional, mas mundial. Então, acredito que sim. Que ele tenha sido o meu melhor treinador. Como eu falei, eu tive vários, né? O Perdigão também. O Rodrigo Perdigão ali no Minas me deu uma base muito boa. Antes de trabalhar com o Ferretti, eu tinha trabalhado quatro anos com o Perdigão. Então, me deu uma base ali muito boa também. Mas acredito que o que troquei mais experiências, assim, que marcou mais minha carreira foi o Ferretti. E você, Jabá? Tem um técnico que, dentro do que você evoluiu, dentro do futsal, tem grande participação? É, igual o Pichote falou, eu peguei bons treinadores também, né? Tanto aí, Campo Morão passou bons treinadores. O Jorjão. Em Paranavaí, peguei o Luciano Bonfim, que eu acho um ótimo treinador. Que eu aprendi muito com ele, assim. Acho que me deu uma base pra tudo que eu sou hoje. A desenvolver o que eu desenvolvo hoje. Acho que é o Paulinho Sananduva, que aqui evoluiu demais com ele, aqui na Copa Gril. Fui, né, tipo, fui craque da galera ali, um destaque de vários jogos. Pô, é graças a um trabalho que eu aprendi demais com ele. Então, não tem, assim, um melhor. Mas eu peguei bons treinadores. Luciano Bonfim, Sananduva. Alguns treinadores em Campo Morão que marcaram. Falando dessa temporada 2019, começo de ano foi um pouco abaixo do esperado. Depois a coisa começou a engrenar. Qual foi o melhor jogo de vocês na liga até agora? É, início é sempre um pouco complicado, né? Início você tem que adaptar trabalho. Você, no meu caso, como eu cheguei agora esse ano, você se adapta à cidade, a trabalho, né? A rotina. Então, como você falou, no início as coisas não vão, não saem tanto do jeito que a gente quer. Mas, aos poucos, as coisas vão melhorando. Bom, acredito que nossa estreia, né, Jabá, na Liga Nacional ali contra a Soeva, a gente fez um grande jogo. Fizemos um bom jogo, né? Aqui em casa, onde a gente ganhou, acho, o placar de 5x2, eu acho, não foi? Foi. E eu acredito que tenha sido o melhor jogo nosso, assim, em termos de grupo, né? Não individual, mas em termos de grupo. Acredito que ali tenha sido o nosso melhor jogo. Onde a gente conseguiu se impor melhor. Claro que depois também teve o Campo Morão lá em Campo Morão também, que a gente fez um excelente jogo. Onde saímos com a vitória. Mas, por ter sido estreia, né, como eu falei, por ser início de trabalho, as coisas não saindo sempre do jeito que a gente quer, porque é início de trabalho. Acredito que tenha sido esse jogo aí que eu acho que mais me marcou, assim, esse ano, em relação à equipe, né, ao conjunto. Jogo de Liga pra você, Jabá, é esse mesmo? Concorda com o Bichote? Concordo. Acho que foi um jogo que todo mundo estava bem, né? O grupo todo bem. Jogamos bem, bola no pé bem, marcação bem. Então, acho que foi esse jogo mesmo. O Daniel Rickman deixou uma pergunta pra você, Bichote. Qual a maior motivação para seguir jogando? Cara, acho que é a fome de títulos, né? Acho que não tem coisa melhor do que você vencer. Você ser conhecido pelo que você já conquistou é a melhor coisa pra um atleta, né? Em qualquer modalidade, acredito que qualquer esporte que você exerça, você quer sempre vencer, né? E você ser reconhecido realmente pelo que você fez, eu acho que é a coisa mais prazerosa que um atleta pode ter. Eu, graças a Deus, já pude conquistar algumas coisas, alguns títulos. E isso faz com que eu queira cada vez mais. Como eu já comentei, é um desafio novo aqui na minha carreira. A Copa Gros nunca ganhou uma liga. Então, se eu tiver a oportunidade realmente de chegar a uma final, conquistar o título com essa camisa aqui, pra mim vai ser um dos maiores prazeres na minha carreira. O Biel tá participando com a gente, companheiro de equipe de vocês. Jabá, acha que está na hora de uma oportunidade na seleção brasileira? Diz que você é craque. Abração aí, Biel. Pô, eu sempre sonhei, né? Acho que não tem um atleta que não tem esse sonho de jogar numa seleção brasileira. E comigo não é diferente. Sempre trabalhei muito pra isso. Espero um dia chegar, né? Continuar trabalhando bastante pra que seja em breve. Você, Pixote, tem bastante passagem na seleção. Como é que é ser convocado, atuar defendendo a seleção brasileira? Conta um pouco pra gente aí do que representa e também de como funciona tudo que envolve a seleção. Porque jogos de vez em quando, o pessoal acaba se reunindo sempre pra fazer uma pré-temporada, visando alguma competição rápida. Como é que funciona toda essa situação da seleção brasileira? É, como o Jabá falou, né? É o sonho de qualquer atleta. Você chegar numa seleção brasileira é o topo, né? É o topo de qualquer atleta. É o sonho. E eu, graças a Deus, já tive o prazer. Já tive a honra de vestir a camisa da seleção algumas vezes. Mas, infelizmente, As coisas da nossa seleção hoje estão muito abaixo do que eram antes, né? Infelizmente. Hoje a gente, os jogadores que estão indo mais pra seleção, se encontra numa sexta pra já jogar domingo, então não tem tempo hoje de tanta preparação como tinha antes. Infelizmente. Mas é sempre prazeroso e é uma coisa que a gente comenta, né? Entre a gente ali. Você tem que estar bem no clube. Você chegar numa seleção é pelo que você tá fazendo hoje, né? Então, acredito que aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de vestir a camisa da seleção, tenho certeza que vão ter. E o Jabá é um cara também que, com certeza, tem condição de estar numa seleção brasileira. E daqui a pouco tenho certeza que vai estar vestindo essa camisa aí. Vai chegar a sua hora também, Jabá. O pessoal tá na torcida aqui. Muita gente participando, deixando aí mensagens pra você. Parabenizando pelo ano, pelo trabalho e pelo golaço marcado na partida diante da Intele. Liga Nacional 2016, Jabá. Quartas de final, decisão nos pênaltis. Você marcou e levou a equipe à semifinal. Se perdesse, estaria eliminado. Como foi aquele momento pra você? Conte Floripa, né? Acho que foi um jogo contra Florianópolis. Vencemos fora de casa com vários gols. O Barbosinha marcou, acho que três naquela oportunidade. E o jogo da volta foi bem complicado. É, vencemos lá. Perdemos aqui, né? No tempo normal. A prorrogação deu empate. Foi isso e foi pros pênaltis, né? Pô, ali foi uma emoção também. Um ginásio na Ibraga lotado. Caiu na minha mão o último pênalti. Pô, ainda brinco com os piá. Falei, poxa, é eu que vou bater esse. Só que eu tava tão confiante na hora que eu falei, vou soltar o pé e vamos ver no que dá. Já era. Graças a Deus tive a oportunidade de fazer esse gol que, pô, levou a galera ao delírio. A gente chegando na semifinal de liga. Foi um dos jogos, como você perguntou, um jogo muito também marcante na minha carreira. Eu diria que na história da Copa Gril Futsal, falando de jogos marcantes, o torcedor de Marechal Rondon, um jogo que ficou na história, foi também no ano de 2010. A Copa Gril foi semifinalista da liga, seu segundo ano de liga, e contra a Inteli aqui em Marechal Cândido Rondon, perdeu fora de casa, precisava vencer em casa, faltavam 20 segundos pro final do jogo, precisava vencer, tava empatado a partir do Gadeia, fez um gol, levou o jogo pra prorrogação. Na prorrogação, Gadeia e Diego, no seu ano histórico aqui na Copa Gril Futsal, marcaram, Diego marcou 4, Gadeia marcou 3, e a gente eliminou a Inteli, na época, aqui em Marechal Cândido Rondon. Eu, assim, pelo que eu acompanho do time, desde 2008, foi o jogo na história da Copa Gril mais marcante, que o torcedor mais lembra, que a gente viu o ginásio mais inflamado, e foi muito importante dentro da história da Copa Gril. Foi um ano de final de liga, com um elenco bem diferente do que tinha a Malvi na época, mas chegou. Esse ano é um elenco bem mais forte, né, no papel, na teoria, pra chegar numa final de liga, Pixote. Você acredita que esse time vai estar por lá, vai brigar, são vários fatores, mas é claro que, tecnicamente, essa equipe é muito forte. É, nesse jogo até eu lembro. Eu jogava no Minas na época, em 2010 ali, e mesmo não sendo aqui de Marechal, não tendo convivido ali com vocês, eu lembro muito bem desse jogo, essa semifinal aí, onde vocês passaram pra pegar a Malvi na final. É, claro que o nosso intuito é chegar em todas as competições, né, como você falou, nossa equipe foi montada pra isso, foi montada a dedo, isso foi uma coisa que a gente sempre falou no início aqui do ano, no início da temporada. É, nossa equipe, foram contratados ali os jogadores a dedo, pra poder realmente chegar a essa final de liga e conquistar ela. Claro que, como você falou, tem muitos fatores que envolvem você estar numa final de liga nacional, principalmente essa parte agora, principalmente primeira fase. Primeira fase de liga é mais construção, né, é mais você ganhar corpo, você ganhar confiança, você ganhar entrosamento, pra gente poder chegar lá no mata-mata e começar realmente outro campeonato, que é totalmente diferente. mas acredito que sim, que temos condições, né, de estar disputando um título de liga nacional. Como já falamos, o time foi montado com jogadores experientes, jogadores vencedores. Eu acredito que, com certeza, com o passar do tempo aí, nossa equipe melhorando, pegando entrosamento, pegando confiança, a gente tem tudo, pra poder estar lá no topo e estar brigando por título. E pra você, Jabá? Tem a mesma opinião do Pixote? É, praticamente isso que ele falou, né, porque a gente, com entrosamento ali, acho que confiança do grupo, a gente chega nos objetivos. E chegar numa final de liga, pô, tá louco, quem que não quer chegar, né? Mas, é, o que o Pixote falou, bastante trabalho, é, confiando um no outro, a gente chega, com certeza. Pessoal participando aqui, o Jonatas Piazera. Aqui em Santa Catarina, qual time vocês gostariam de defender em um futuro? E qual time que você achou melhor de jogar, Pixote? Melhor de jogar, não sei se em relação à cidade ou, né, estrutura. Eu tive a honra de jogar no Santos ali, né, que é um time de camisa, como eu já falei, a cidade era sensacional. Pô, eu morava ali à beira-mar, então, pra mim, ali era ótimo. Eu que sempre morei na praia, né, sou de Recife, então, se for realmente esse intuito, a pergunta ali de cidade e tal, de estrutura, o Santos sempre teve uma baita de uma estrutura por ser time de camisa, né? Como a gente já citou aqui no início da transmissão, que time de camisa poderiam entrar mais na Liga Nacional e fazer crescer cada vez mais o nosso esporte. Mas acredito que Santos, Santos, da estrutura que sempre deu, foi um time que a cidade era sensacional, como eu falei, já morava ali à beira-mar, então, pra mim, era... Tava em casa, realmente. Tava tirando férias, trabalhando. Pois é, justamente. Então, acredito que tenha sido Santos. E uma equipe catarinense que você teria vontade de jogar de novo? Joinville? É, Joinville também. Foi uma equipe que sempre me deu uma estrutura, não tenho nem palavras pra agradecer o que o Joinville fez ali por mim, minha esposa também, a gente que morou ali em Joinville. Na época, na Malve, né? Que era o time a ser despontado, todo jogador queria jogar na Malve ali na época, que era em Jaraguá do Sul ali. Então, legal, seria uma opção pra mim. Não o Joinville como eu já joguei, mas Jaraguá acho que seria legal vestir a camisa do Jaraguá hoje. E você, Jabal, uma equipe catarinense que um dia você venha ter vontade e a pergunta do torcedor? Acho que o Joinville, mesmo, a gente sabe, tem várias equipes qualificadas ali em Santa Catarina, Tubarão, tanto é que tá muito bem na Liga Nacional, o próprio Jaraguá, igual o Pichote falou pela história, né? Mas acho que Joinville, assim, é um clube que eu sempre tive vontade de trabalhar, um clube que me encanta um pouco. O Biel tá participando de novo aqui, Pichote, pra você não ficar com ciúmes, que tá dizendo que você também é craque e tá sendo um prazer aprender com você dentro de quadra. Pô, Biel, que honra, meu irmão. Que honra poder estar dividindo as quadras com você hoje. Você é um craque. Como eu falei do Jamu, a gente sempre aprende alguma coisa, né? A gente sempre tem essa troca de aprendizado. Você é um cara sensacional como pessoa, como atleta, então pra mim também tá sendo um aprendizado muito grande. E se Deus quiser, vamos colher bons frutos aí na frente. Vamos falar um pouco aí sobre Extra Quadra, tipo de música que vocês gostam. O que tu gosta de ouvir, Jabá? Ah, eu... Pagodão, né? Pagodão, sertanejo. Eu sou meio... Tudo, mas é um pagode sertanejo. É um dos meus preferidos. E você, Pichote? Eu também, cara. Sou um cara eclético, né? Isso, eclético, eclético. Pois é, eu escuto tudo que tá na moda e tá bombando. A gente tá rolando ali no celular, na caixinha de som ali no vestiário. Então, o que tá em alta aí, a gente tá escutando funk, pagode, samba, sertanejo, o que tiver bombando ali. Quem que é o cara no ônibus que puxa a frente da música? É, a gente usa a caixinha de som ali, né? Quem mais... Sempre coloca no do Vilela, ali no celular do Vilela, do Jamu também. Acho que são os caras que mais colocam ali no celular ali, colocam a caixinha pra... A caixinha é do Biel, né? Mas quem puxa o som ali, geralmente é o Vilela, os funkzão. Ele gosta da... Gosta do movimento. Isso. Dentro do grupo, quem que é o jogador mais feio? Ixi, aí vai dar confusão aí, hein? Aí o Jamal vai falar um aí, o outro quer mais feio. Ano passado, já pra antecipar, o Meira ganhou a competição, né? O pessoal pegou no pé dele. Eu não queria falar do Meira. Então, esse ano tem que dar uma moral pro Meira. Esse ano tem o Hansel aí, né? Pau a pau. Acho que os dois é pau a pau. Pois é. Juvenil subiu agora, tem que sofrer um pouco mais. Pois é, com certeza. Acho que é pau a pau os dois ali. Ganhou até o título do feio do ano. Os dois dão uma briga boa. É, tu fala que o Vilela também não tá... O Vilela também tá brincando. Tá muito inteiro, não? É, pois é. Vocês tentaram jogar futebol de campo no início da carreira? Eu joguei. Eu joguei sete meses ali no Náutico, lá em Recife, né? Mas aí eu tive que escolher entre futsal e futebol, porque não dava dando pra conciliar estudo, e meu pai e minha mãe sempre cobraram muito estudo, né? Então, eu treinava campo, saía da escola, ia direto almoçar, ia direto pro campo, e do campo ia direto pro salão, então, saia de casa sete da manhã, chegava oito, nove horas da noite. Então, não tava conseguindo conciliar estudo. E aí, meu pai e minha mãe, né, falaram pra mim que eu tinha que escolher, e como já era bolsista na escola, porque no futsal, né, a gente sempre conseguia bolsa de estudos e tal, então, não podia largar o futsal. E aí, eu tive que optar, e optei pelo futsal, e, graças a Deus, estamos aí. Deu uns passos no campo também, Jabá? Dei, eu joguei um bom tempo na DAP, que tinha em Campo Moral, não sei se alguém conhece, mas era um time que foi finalista paranaense, inclusive, joguei um tempo na DAP, fui pra São Paulo, um tempo tentar em Americana, no Rio Branco de Americana, e, mas foi tentativa, né, passei ali uns testes na Ponte Preta, Guarani, mas não deu bom. Seguiu os caminhos das quadras. Isso. Futsal pra vocês, é a vida, é que o futsal, o que o futsal é pra você, como pessoa, como profissional? É a minha vida, né, como você falou, desde moleque, como a gente fala, eu saí de casa ali, com 17 pra 18 anos, conheci minha esposa nesse meio, porque quando eu joguei no Minas ali, ela era atleta também, ela fazia vôlei, ela jogava vôlei, e eu futsal. Então, a partir do esporte, eu conheci a minha esposa, a partir do esporte, eu conquistei tudo que eu já conquistei, ter o que eu tenho, foi o futsal que me deu, tudo que eu já conquistei, né, pessoal, foi o futsal que me deu. As pessoas me conhecem, o Pixote, pelo que o esporte me representou, pelo que eu fiz pelo futsal, então, acredito realmente que o futsal seja a minha vida, é a coisa que eu mais amo fazer, abro mão, já abri mão de muita coisa, pra poder estar nesse meio, estar nesse esporte, então, realmente, o futsal é a minha vida, tudo que eu tenho, eu tenho que agradecer ao esporte, ao futsal. O esporte pra você é dessa forma também, Jabal, o futsal, tá te construindo a base, da vida e familiar também? É, como você perguntou antes, o que eu queria ser, né, então, a gente quer ser, escolhe várias coisas, e veio o futsal, virei jogador pra isso, aí eu tenho, querendo ou não, o cara encarna isso, então, igual o Pixote falou, é a vida do cara, tudo que a gente tem é, é no futsal, então, é a minha vida, é o que eu mais amo fazer, é, tudo que eu conquistei no esporte, é gratificante, dentro do futsal, é, igual, sou um cara meio eclete também, pro esporte, eu gosto de vários esportes, mas o futsal que me deu, que eu tenho hoje, essa profissão, então, sou agradecido. A sua esposa também foi atleta de vôlei, né? Foi, a Gabi jogou três anos nos Estados Unidos, vôlei, é, inclusive ela tem um, uma raquetada bem, violenta, não dá pra brincar, com ela, Pixote, que tal, Pixote? Ela fica até bolada, cara, a gente brinca ali, uma altinha, né, de vôlei, não dá não, cara, biché, apaulada, apaulada. É, e sem falar também nas amizades, né, bicho, que, cara, eu graças a Deus, eu tenho muitos amigos nesse meio, e eu conquistei aí no decorrer dos anos, né, então, não tem dinheiro que pague essa amizade, esse valor que tem ali com a gente, então, pô, graças a Deus, essa é a minha décima quarta temporada, décima quinta temporada, e graças a Deus, eu fiz muitos amigos, eu tenho muitos amigos nesse meio, e a partir do meio, eu conheci várias outras pessoas também, que eu tenho o prazer de falar que são meus amigos. Dá pra se dizer que onde o atleta joga, ele cria uma família, né, ele acaba fazendo amigos, que vai levar pro resto da vida, a gente que acompanha o time sabe que vocês passam nas cidades, um dia antes chega pra treinar, pra se preparar pro jogo, os atletas da equipe adversária vêm pra conversar, dá aquele abraço, ou seja, onde você passa, você cria um laço familiar. É, pois é, isso é que é bem legal, né, isso que a gente leva mesmo pro resto da vida, é, a maioria dos lugares, né, que a gente vai, claro que tem muitos jogadores da mesma cidade, né, que podem ter o prazer de jogar na mesma cidade, a nível nacional, né, um nível muito alto. Eu infelizmente não pude, porque eu sou de Recife, o investimento lá é muito baixo, então sempre tinha que estar, eu era sempre um turista na cidade, então a partir disso, eu sempre fiz muitos amigos, e as pessoas me acolheram muito bem, então, eu agradeço muito a Deus, por ter feito muitas amizades, e poder levar eles pro resto da minha vida. Pra você, Jabá, muitas amizades, muita gente aí nesse, meio do esporte aí, que você criou laços? Ah, sim, com certeza, até posso dizer que tem melhores amigos, né, que a gente conhece nesse meio, é, tanto é, é tanto igual, um vínculo, cria um vínculo com o Marechal, tanto é que eu tenho muita, fiz muita amizade dentro do futsal, mas fora também, é, eu que sou de Campo Morão, mas tenho muitas amizades em Marechal, tanto é que, vou passar umas férias, mas eu fico muito tempo aqui, porque eu tenho muitos amigos fora também, e isso, foi o futsal que proporcionou a nós, né. A pergunta aqui, chegou do torcedor, o Jackson Marques, qual foi a conversa do grupo, na pequena má fase da Copa Grill? Acho que, por nós termos jogadores experientes, né, é, jogadores já vencedores também, que já passaram por esses momentos em outras equipes, nossa, nossa maior cobrança era entre a gente mesmo, é, todo mundo aqui tem o nome azelar, e a gente sabe que a, que a má fase vai passar, como a fase boa também vai passar, é questão de tempo e trabalhar, e isso a gente, em nenhum momento deixou de fazer, né, Jabá, a gente trabalhou sempre, sabendo que esse momento ruim ia passar, né, e, não tinha, não tinha o que fazer, era trabalhar e trabalhar, era o que a gente mais se falava e mais se cobrava. Por aí, Jabá. É, bem isso, é, foi o que o Pichote falou, a palavra do grupo sempre foi isso, vamos trabalhar porque vai passar, acho que não tem quem nunca passou por uma fase ruim, né, sendo na vida pessoal, sendo profissional, a gente falava isso, vamos trabalhar que tudo isso vai mudar. E mudou, de fato, né, hoje, já é outra conversa, outra história, time fazendo bons jogos, e o torcedor contente novamente, porque o torcedor, paga ingresso, vai para o ginásio, reclama, aplaude, acaba fazendo a sua parte de todas as formas, né, o jogo, como é que é conviver com isso? Você tendo alguém, do lado de fora da quadra, te cobrando, às vezes, por um momento ruim? É, o torcedor, ele tem todo o direito de cobrar, né, eu acho que a partir do momento, se falta com respeito, aí as coisas mudam, mas o torcedor tem todo o direito de cobrar, como você falou, ele paga ingresso, né, claro que no momento ruim, a gente, ninguém queria estar no momento ruim, né, todos nós, se a gente pudesse nunca estar no momento ruim, as coisas iam ser sempre maravilhosas, mas o torcedor tem todo o direito de cobrar, aqui é uma cidade que realmente o futsal, a cidade respira o futsal, o torcedor acompanha bastante, sempre o ginásio está lotado, e é que eu senti legal, cara, eu senti um lado bom do torcedor, que sempre apoiou, claro, tem alguns ali que, né, que sempre estavam cobrando muito a gente, metiam um pouco o pau na gente ali, mas é coisa normal, essa crítica que a gente tinha que receber, e tem que receber pelo lado bom, né, sempre querendo melhorar, mas o torcedor aqui sempre apoia, sempre apoiou, e claro, que agora que o momento está melhor, as coisas vão caminhando melhor, o nosso time ganha um pouco mais de confiança para as coisas acontecerem, e eu tenho certeza que as coisas agora vão melhorar, a partir daqui para frente, né, não só daqui para frente, mas alguns jogos, nós melhorou, nossa postura melhorou, e aí o torcedor está, está mais do nosso lado, então isso é bom. Lembrando para você ligado com a gente, acompanhando o bate-papo com o ídolo, nós temos aqui uma camisa oficial, da Copa Grill Futsal, você pode observar aqui, para você que está participando com a gente, está compartilhando em modo público, e deixando o seu comentário, a sua pergunta, você vai concorrer a esta camisa, o sorteio vai acontecer, logo após o bate-papo com o ídolo, na página oficial da Copa Grill Futsal, no Facebook, basta você pesquisar Copa Grill Futsal, e você vai estar por dentro, de quem vai faturar essa camisa, é claro que o ganhador, a gente vai estar entrando em contato, então você já que participou, obrigado, e você que ainda tem tempo aí, corre lá e participa. Vamos falar um pouco sobre a garotada, a Copa Grill tem categorias de base, desde o sub-9 até a categoria adulto, vocês como profissionais, vocês como atletas, referência para eles, como é que vocês se preocupam nesse sentido, para passar uma mensagem positiva para eles, para eles chegarem onde vocês chegaram? Ah, eu, foi como você disse, a gente passou por isso, por essa fase de moleque, escolinha e tudo mais, e um projeto igual da Copa Grill, é muito bom para a evolução do atleta, eu digo, eu posso dizer para eles, dedicação, né Pichote, eu acho que com muita dedicação, empenho ali, foco no objetivo, e chega no que eles querem, foi o que aconteceu com a gente, eu, por exemplo, sempre fui muito determinado, pegava a bicicletinha e andava a 10km para ir treinar, então assim, molequinho, minha mãe vai, segue seu sonho, então eu acho que é isso, é treinamento, é querer, realmente querer que conquista. Existe essa preocupação, Pichote, de cuidar o que faz dentro de quadra, a maneira que se expressa, às vezes, no momento de raiva, porque afinal de contas, ali na beira da quadra, tem muitos sonhos, observando o que você acaba apresentando, naquele momento. com certeza, ainda mais como, como somos aí, atletas já conhecidos, ali dentro de quadra, é, tudo que a gente, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, pela nossa postura, que realmente, somos atletas, né, então, somos referências, e essa molecada, essa garotada aí, tá sempre de olho na gente, e é legal, cara, se toda equipe pudesse ter, né, uma estrutura boa, pra base poder trabalhar, isso aí seria muito bom, porque é nosso futuro, bicho, daqui a pouco a gente para, e vão vir outros, e tem que ter uma base, tem que ter uma base muito boa, e aqui, bom que a Copa Gril, lá, consegue dar uma estrutura legal, pra ter essa base, que eu tenho certeza, que daí, muitos aí, podem se tornar profissionais, quem sabe aí, ser referência também. Uma parceria, inclusive, público-privada, né, tem a participação, da Prefeitura Municipal, nos projetos de categoria de base, aqui em Marechal Rondão, o Poder Público participa, um convênio da Prefeitura, com a Copa Gril, com repasse de verbas, pra poder manter, porque atendem, cerca aí, de 300 crianças, participando de 500 crianças, obrigado ao Fernando, num projeto, que, respira futsal no município, né, o município respira futsal, então, a criançada acaba levando o pai pro ginásio, movimenta tudo isso, importante ter, essa categoria de base, e as crianças participando, pra que no futuro, a gente possa ter também, atletas de Marechal Rondão, como foi o caso do Rafinha Miller, que é um atleta aqui, teve o Amarelinho, também, que foi um jogador, que foi artilheiro, do Campeonato Paranaense, tem atletas, que saíram de Marechal Rondão, defenderam outras equipes, atuaram em Rondão, mas é da base que sai, né? Pois é, se toda cidade, como eu falei, se toda cidade tivesse, né, condição de, de conseguir realmente, dar uma base aí, pra, pros nossos futuros atletas, seria muito bom, e que bom que, que Marechal, quando Rondão, com o pessoal dessas parcerias aí, com a Prefeitura, com os apoios, consegue aí, dar uma base legal, pra, pro nosso futuro. Pichote, o Victor Molecote, qual foi o gol, que marcou a sua carreira, toda vitoriosa? Bom, graças a Deus, tive alguns gols ali, alguns, alguns momentos marcantes ali, principalmente finais, final de campeonato, é sempre mais importante, que é o, que é o ponto máximo, mas acredito que, o meu primeiro gol, com a Seleção Brasileira, foi minha primeira convocação adulta, né, que eu já tinha passado, por categoria de base, ali na Seleção, e minha primeira convocação, fiz um, meu primeiro gol ali, com a camisa da Seleção, parece que você tira um peso, das costas, sabe, então, acredito que pra mim, foi bem marcante, primeiro gol, graças a Deus, foi um golaço ainda, o goleiro verde, deu uma cavara contra o Paraguai, então, acredito que esse aí, tenha sido um dos que, mais marcaram ali. E o seu gol, Jabá? No passado, recente, qual foi o gol, assim, que marcou a sua história, e que é um gol, que você fala até hoje, esse gol, foi o gol mais bonito, que eu fiz, mais importante? Eu fiz um gol, assim, eu considerei muito importante, foi contra o Floripa, a gente tava comentando, em 2016, no mata-mata, a gente acabou perdendo o jogo, no tempo normal, mas eu fiz um gol, que marcou bastante, e o de pênalti também, e o mais bonito, sem dúvida, esse agora que eu fiz, né, recentemente, contra a Intele, acho que foi o gol mais bonito, que eu já fiz na minha carreira. Tá brigando pelo Puskas do ano, né, Pichote? Pois é, vou voltar lá. Próximo domingo, 11 horas da manhã, Copa Gris, Cascavel, clássico, as equipes já se enfrentaram, na temporada, com transmissão ao vivo, do Sport TV, às 11 horas da manhã, tudo, todos os ingredientes, de um grande jogo de futsal. O clássico é diferente, como é que é? Você que já vivenciou também, o Jabá já conhece clássico com Cascavel. Ah, clássico é diferente, né, seja em qualquer lugar, qualquer clássico que você jogue. Mais um, né, nesse ano, acho que esse é o terceiro, o quarto jogo, né, contando com os amistosos ali na pré-temporada. Esse é o quarto, quarto, né? Então, o nível dos dois lados ali tá muito igual, não tem, acho que foram o quê? Foram dois, três empates? Uma vitória? Pois é, então, tá muito, é muito nivelado, né, o clássico é muito nivelado. E aí, a nível nacional, né, que é pela Liga Nacional, então, acredito que vai ser um grande jogo, clássico, nacional, que o pessoal compareça aí, né, no nosso ginásio Neibraga, nos apoiando, nosso torcedor, nos apoiando, dando força, pra que a gente consiga aí, mais três pontos, e consiga subir um pouco na tabela. E esse clássico pra você, de domingo, Jabá, você que já disputou alguns mais que o Pixote, é o clássico principal no estado do Paraná, da Copa Gril, principal adversário, na sua opinião? Eu acho que sim, por história, né, história, eu acho que é o maior clássico, é até perto aqui, né, regional, é o maior clássico, eu assisto pra naense, pra Copa Gril, eu acho que é o maior clássico, é o Cascavel. Já enfrentei várias vezes o Cascavel, né, nem sei quantas vezes, mas, acho que vai ser um jogão, convido a todos pra domingo estar lá presente, e espero que possamos fazer um bom jogo. Pra gente encaminhar aí o encerramento desse bate-papo com o Ídolo, Pixote, traz pra gente aí, seu destaque final, agradecendo aí quem tá acompanhando, e suas redes sociais, onde é que a pessoa pode encontrar o Pixote, pra acompanhar o seu trabalho no dia a dia, deixa aí o seu recado aí pro torcedor. Primeiro, agradecer, né, obrigado pessoal, por estar com a gente aqui ao vivo, nesse bate-papo legal aqui, então, pra quem quiser deixar alguma pergunta também pra mim, ali na minha rede social, Pixote Futsal, no Instagram, no Facebook, Twitter, então, quem quiser aí trocar uma ideia, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, segui-la também, fique à vontade, e, mais uma vez agradecer, obrigado a vocês, pela resenha, pelo bate-papo aqui, Jabá, irmão, valeu, tamo junto, e é isso, valeu rapaziada, um abraço. Seu destaque final, Jabá, deixando aquela mensagem aí pra galera que tá acompanhando a gente, também suas redes sociais, onde é que o torcedor que gosta do seu trabalho pode te acompanhar. Quero agradecer a oportunidade, né, da Liga Nacional aí, da, abrir esse espaço pra gente, fazer esse papo bacana aí, mandar um salve ao meu parceiro Pixote ali, pela companhia, e, Eduardo Jabá, tem o Instagram lá, Facebook, quiser bater um papo, tô lá, mandar um beijão pra família aí, pros amigos, todo mundo, e agradecer, essa é a palavra, né, de hoje aí, pra, pra esse bate-papo bacana, é isso aí. Então, galera, ligado com a gente, obrigado pela companhia, domingo, 11 horas da manhã, no Sport TV, Copagri, Cascavel, clássico paranaense, jogão de futsal, que você vai estar acompanhando, e essas duas feras, vão estar em quadra aí, pra dar aquele show de bola, junto com os demais protagonistas, deste grande espetáculo. A camisa oficial, que a gente foi, ao longo, da transmissão, mostrando pra você, você que compartilhou em modo público, que deixou sua pergunta, vai concorrer, o sorteio acontece logo mais, na página oficial, da Copagri Futsal, no Facebook, basta você acessar lá, pra saber quem foi o ganhador, é claro que quem ganhar, a gente vai entrar em contato aí, pra fazer o envio deste presente, pra quem foi o contemplado, com a camisa oficial, da Copagri Futsal. Obrigado pela companhia, obrigado pelo espaço, agradecimento aí, à Liga Nacional de Futsal, bate-papo com o ídolo, chegando ao final, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.